A feira de caro aru Faz gosto a gente ver Se tudo que há aí no mundo Nela tem pra vender Na feira de caro aru Tem massa de mandioca, batata assada, tem ovo cru Banana, laranja e manga, batata doce, queijo e caju Cenoura, jabuticaba, guiné, galinha, pato e peru Tem bode, carneiro e porco, se duvida, ente cururu Tem bode, carneiro e porco, se duvida, ente cururu Tem cesto, balaio, corda, tamanco, greia, tem coitatu Tem fumo, tem tabaqueiro, feito de chefe, de boi, zebu Caneto, acurviteiro, peneira, boi, médio, urusso Tem carça de arvorada que é pra matar tudo no andano Tem carça de arvorada que é pra matar tudo no andano